No Peguei Grade de hoje eu vou dizer pra vocês por que o mundo inteiro precisa estar agradecendo o Brasil por salvar o pop. Eu vou falar pra vocês também por que as cantoras de hoje em dia não cantam nada bonito igual as cantoras de antigamente. E no último bloco, Ferhunters, estou comentando o terceiro episódio de My Brilliant Friend que saiu na segunda-feira. É isso, roda a vinheta. E o Brasil, hein? Tá salvando o pop, gente. Gente, desculpa, a gente tem que falar sobre isso. Não tô puxando o saco do Brasil, não preciso fazer isso. Eu não faço isso com ninguém, não vai ser com a gente que eu vou fazer isso. Mas eu achei que os gringos precisam agradecer a gente porque a gente tá fazendo coisa pro pop que nunca tinha sido feito antes. E é o Brasil o grande culpado disso. É verdade, o que vem acontecendo tá sendo histórico. Eu trago exemplos, eu trago fatos. Vamos supor que eu sou um fã do The Weeknd, mundo afora. Eu tô super curioso, é um dos maiores cantores de todos os tempos. Eu tô curioso pra saber da nova era do The Weeknd, do novo disco dele. O cara escolhe o Brasil, São Paulo, pra fazer o lançamento desse novo disco dele. Ele lota um estádio assim, ó. Puf! Dois segundos. E aí os fãs do mundo inteiro podem não só ver o show, porque ele distribui não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro, pra todo mundo ver o show e as músicas novas. Imagina um fã vendo isso. É raro ter isso. Mesma coisa pra Katy Perry. Tá lançando um disco novo, vai lançar um disco novo onde? No Rock in Rio. Os fãs tão esperando do mundo inteiro como é que vão ser as músicas novas. Só tinham lançado duas e ela vai transmitir o show, porque a Globo vai transmitir pro Brasil inteiro. Mas e os fãs do mundo inteiro? Como vão fazer? Aí a Katy Perry decide fazer um streaming pros fãs inteiros verem. Em parceria com a Globo. Claro que em troca ela teve que ir em vários programas da Globo. Uma mão lava a outra, mas isso não vem ao caso. O importante é que os fãs da Katy Perry conseguiram ver. A nova era da Katy Perry, com o novo disco, com as novas músicas e o show como está sendo. Lindo! Quando é que você vê isso acontecer? É muito difícil isso acontecer. De nada, gringos. É o Brasil de novo. Dou mais um exemplo. Mariah tava lá. Desculpa. Tava lá encostada em Las Vegas. Tava fazendo o show dela, de boa, descansadinha. Chega o Medina. Vem, Mariah. Queremos você no Brasil. A lindinha não só faz show no Rio, como faz show em São Paulo também. Mas aí o show no Rio é mais especial ainda. Por quê? Ao vivo. O mundo inteiro consegue ver. E você que é fã da Mariah no mundo inteiro. Quando é que você já viu a Mariah cantando? Por uma plateia daquele tamanho, ao vivo, todos os hits dela. Quando? É um presente. É uma joia. São coisas que só mesmo o Brasil faz por você. Dou mais. Calma. Madonna. Celebration Tour. Rodou a América do Norte e a Europa. Deixou a América do Sul de fora. Um monte de outros países de fora. A gente ficou ali com o coração na mão. Quem não conseguiu ver o show. O fã tava desesperado. Porque a turnê ia encerrar. O que a Madonna faz? Vou pro Brasil. Vou pro Rio de Janeiro. Fazer um show pra todo mundo na praia. De graça. Vou transmitir via Globo. Online na Globoplay. Multishow. Todo mundo conseguia ver no mundo inteiro o show da Madonna Celebration Tour. Que não conseguiu ver em outro lugar do mundo. É isso. Os fãs agradecem. Os fãs do mundo inteiro agradecem Rio de Janeiro e Brasil. Por mais essa conquista pro pop. E por que isso acontece logo no Brasil? Sabe Hollywood que precisa colocar aqueles figurantes correndo atrás do ídolo. Dos carros. Pra pedir autógrafo. Aquela coisa meio feia. No Brasil não precisa fingir. A gente faz isso naturalmente. Fica bonito demais no vídeo. Pras redes sociais fica lindo. As coisas acontecem. Tem história pra contar com o fã. Entende? O Brasil dá pauta. O fã é doido. O fã é alucinado. O fã grita na porta do hotel. O fã canta as músicas no show. O fã é animado. Fica bonito em vídeo ver. A plateia não é apática. O fã é fervoroso. Ele é apaixonado. É bonito de ver. A resposta é imediata. É lindo ver no ao vivo. É fácil fazer um ao vivo no Brasil. Porque a resposta é bonita. O artista fala. E vocês? E todo mundo sabe cantar. É aquele coro lindo. Levanta as mãos. Aquele mar de gente levantando as mãos. Bate a palma. E é aquele mar lindo de gente batendo a palma. Só no Brasil. Você vai pra praia. Olha o Shawn Mendes. Vai em Malibu. Ninguém tá nem aí. Vai pra praia em Ipanema. É aquela multidão à sua volta. O cantor fica feliz. O ego dele. Puts. Eu sou amado. Eu sou querido. Tem isso também. Fica bonito pras redes sociais. Fica bonito no DVD. Fica bonito no ao vivo. É garantia de sucesso no Rio. É garantia de fama. É garantia de multidão. Então, claro que a gente vai fazer isso no Brasil. Come to Brasil. Come to Brasil. Agora eles estão entendendo porque eles precisam vir pro Brasil. Entende? O Brasil é como se fosse o pop na época de ouro. Sabe as fãs como corriam enlouquecidamente atrás dos carros dos Beatles? Aquela histeria toda nos shows. Ou quando nos anos 80 os fãs iam pros shows do Michael Jackson e gritavam, berravam, enlouqueciam, desmaiavam, tinham que ser carregados. Não tem mais no mundo inteiro, mas no Brasil ainda tem. Então fazer show no Brasil não virou só estratégia pra carreira. Pra ter um bom resultado de imagem pro seu DVD, pro artista ficar contente e feliz. Ele é bom pro ego do artista também que tá inseguro ali da fama, né? A gente aquece. Traz aquele quentinho pro coração. É o nosso jeitinho, né? Agora, cá entre nós, vamos parar de dar brigadeiro e pão de queijo, porque aqueles brigadeiros e pães de queijo que vocês dão pros artistas, eu tenho certeza que é ruim. E eles fingem que é bom. Porque não é todo brigadeiro que é bom. A gente sabe disso. E nem todo pão de queijo. Aqueles pão de queijo muxibento, frio, que os artistas devem comer. Próximo assunto. Eu vi uma pessoa de vinte e poucos anos vendo o show da Mariah e ele não conseguiu acreditar que aquilo tava sendo ao vivo. Era muito pra ele. Ele, não, isso aqui não tem como. Olha isso aqui. Não, 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 isso aqui não é ao vivo. Não tem como. Tá igual o disco. Não tem como isso ser ao vivo. E eu dando risada. Porque deve ser muito difícil pra quem tem vinte e poucos anos hoje e tá acostumado a ver as cantoras de agora. Ver uma cantora de antigamente com o preparo vocal dela cantando ao vivo igual sai no disco. É assim com a Toni Braxton. É assim com a Erika Badu. Era assim com a Whitney Houston. Era assim com um monte de gente. É assim com a Cristina Aguilera hoje em dia. Entende? Tem cantoras ainda hoje que cantam igual disco. Não é surpresa nenhuma. Mas eu entendo o susto que ele viu ao ver a Mariah cantando ao vivo. Ainda mais a Mariah que é uma das maiores cantoras da atualidade. É que hoje as coisas estão bem diferentes na música, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui. Por que as cantoras de hoje não têm a mesma voz das cantoras de ontem? Não têm o mesmo alcance das cantoras de ontem? O mesmo alcance vocal? Por que hoje as cantoras cantam baixinho, sussurrando, sem extensão vocal alguma? Cantam bonitinho? A diferença é gritante mesmo. E por que isso acontece? Por que os artistas hoje, além de não cantar muito bem, não têm, às vezes, presença de palco algum? Às vezes têm até medo de palco, de multidão, de não encarar ali o palco. Não estou generalizando, tá? A gente sabe que tem talentos de agora que conseguem entregar e fazer bonito. Você conta em poucos dedos. Porque a grande maioria não faz. Mas a grande maioria do passado fazia. Mas por que isso acontece hoje? Por que a Cisa, a Normani, a Billie Eilish, a Taylor Swift, a Sabrina Carpenter não cantam muito bem como as cantoras de antigamente? Um exemplo que eu vi agora é um exemplo muito claro do passado cantando com o presente. A Cristina Galera está fazendo 25 anos de carreira e ela resolveu comemorar junto com o Spotify. O Spotify fez um vídeo lindo. Tem os áudios no Spotify e o vídeo, pelo que eu entendi, está no YouTube. e dá para ver no YouTube. Em What A Girl Wants, ela chamou a Sabrina Carpenter. Vai lá ver elas duas cantando juntas para você ver a disparidade, a diferença que é. Não é? Você foi lá ver, né? É complicado, né? É sacanagem. Chega até a dar dó. Eu fui atrás para entender o que está pegando. Por que era assim antes e por que não é mais assim agora? Fui atrás e pesquisei. Fui estudar. Fiquei lendo o Milik Khashad, que não é só professor de canto, estudioso e artista, como também ganhador de Grammy. E ele tem um canal ótimo no YouTube que chama Black Music Archive. E ele explica muito sobre isso. O que ele fala? Falta prática hoje em dia. Porque é necessário horas e horas de aulas de canto para você atingir essa qualidade e essa perfeição vocal. Até você virar uma experta e cantar maravilhosamente bem é aula e horas e horas e horas e horas de aula de canto. E nos Estados Unidos, quando eles estavam prontos para se apresentar, eles já tinham horas de treino. Horas de prática ou na igreja, aprendendo a cantar na igreja, ou no colégio. Eram essas duas opções que eles tinham. Na época de ouro dos Estados Unidos, nos 40, nos 50, era matéria obrigatória no colégio, aulas de canto. Os corais eram coisa maravilhosa nos colégios. E eles competiam assim no país, viajando e competindo com outros corais. Assim como os times de futebol. Era coisa assustadora. Aquela Martha Wash, do Everybody Dance Now, do C.C. Music Factory, saiu de um coral de um colégio dos Estados Unidos. Então você tinha cantoras como Aretha Franklin, Tina Turner, C.C. Houston, Mãe da Whitney, Mahalia Jackson, que foram cantoras que não tiveram colégio para ensinar elas a cantar. Elas ficaram horas e horas treinando e cantando dentro da igreja. E também aquelas cantoras que só tiveram colégio como prática, né? E uma exceção da exceção, aquela cantora que teve o colégio e a igreja como prática, que foi a Johnny Warwick, tia de Whitney, que tinha aquela técnica perfeita. Enfim, por isso que ela é uma das grandes cantoras. E isso vai até muito tempo. Por isso que a gente tem cantoras que vão aqui até Mariah e Christina, que cantam muito bem. Mas aí chega o presidente Ronald Reagan e ele tira essa matéria da grade dos colégios dos Estados Unidos. E aí essa prática nos colégios acaba. E aí a gente sabe que 20, 30 anos atrás pra cá, a galera não vai mais na igreja, né? Não tem mais essa cultura de cantar pra Deus nas igrejas, como tinha Whitney Houston, por exemplo. Então ninguém tá mais estudando canto. Então é claro que isso tem um impacto na indústria da música. Tudo muda, né? Muda o jeito de fazer música também. Muda a gravadora. Não preciso mais, eu posso fazer música na minha casa. O colégio não me dá mais aula de música. Eu canto como eu quiser. E antigamente tinha outra coisa também, além do colégio da igreja. Os cantores, depois de se preparar no colégio e na igreja, eles iam profissionalmente cantar como os backing vocals. Então tinha uma escada, tinha hierarquia na profissão. Eles não chegavam como cantor solo porque já sabiam cantar. Eles eram backing vocals primeiro. A Cici Houston, mãe da Whitney Houston, que canta maravilhosamente bem, ela era backing vocal da Aretha Franklin, pra você ter uma noção. Aliás, o Whitney e o Luther Vandross, que são cantores sensacionais, eles faziam bicos de backing vocals pra Chaka Khan. Nesse nível. A Mariah Carey, por exemplo, ela começa sendo backing vocal de uma cantora chamada Brenda K-Star. Já ouviu falar? Eu já ouviu falar da Mariah. E o que acontecia antes também com os artistas, quando eles assinavam com uma gravadora, é bem diferente do que acontece hoje também. Eles passavam por um intensivão de aula de canto, dança e atuação também. A gravadora ensinava eles como se comportar no palco, como fazer o show, como estar dentro do palco. Porque você tá falando uma música, também você tá atuando, né? Quando você tá se apresentando no palco. Era um grande treinamento extensivo pra se apresentar no palco. E hoje em dia não tem mais. Hoje o artista sai direto do YouTube, do Instagram, e vai direto pra um palco do Grammy. Fazer exatamente a mesma coisa que os artistas de antigamente faziam. Mas sem o treinamento e o preparo que era feito antes. Aí tá dando no que dá. A gente vê artista rodopiano em vez de cantar. Fugindo do palco de medo. Desafinando feio. Não cantando igual o disco. Cantores que nem parecem às vezes que são artistas. Que não estão preparados pra indústria da música. E aí surtam. E aí piram. E às vezes é só um disco ou só um single. Porque não tiveram ali um amparo, um preparo, um estudo que tinha antes. Tô sendo muito severo. O que vocês acham? É o que esse estudioso conta. Eu entendo ali a parte do canto mesmo. Essa outra parte aqui já é um pouco estranha. A Billie Eilish, por exemplo, eu não acho que ela precise cantar. E se esgoelar muito pra se mostrar uma grande cantora. Acho que o tipo de música que ela fez, ela conseguiu se encaixar no estilo de voz dela. E a gente tá falando aqui de cantoras de R&B e soul mais, né? Porque a gente sabe também que tivemos cantoras no rock no passado que não cantavam desse jeito também, né? Debbie Harry, a Chrissy Hynde. Até a Cyndi Lauper canta de um jeito diferente mesmo. Acho que nesse estudo aqui que a gente tá falando mesmo, são cantoras de R&B e soul. Aquelas que cantam pra caralho. Sabe, nível Jennifer Hudson? É disso que a gente tá falando aqui. É isso. Vamos pro próximo tema que aí eu vou falar de My Brilliant Friend. My Brilliant Friend, terceiro episódio da quarta temporada. Vi na segunda-feira. Chegou o momento de comentar essa belezura de série. Eu fiquei preocupado com uma coisa. Vocês viram que a Tibio falou que vai ser exibido na terça-feira? Oi? Não é segunda? Porque se isso for exibido na terça-feira agora, como é que eu vou gravar esse vídeo pra vocês? Porque esse vídeo tem que tá pronto na terça. Se eu for ver só terça de noite, ferrou. Não sei se eu vou conseguir pôr esse quadro no final do programa. Vamos ver. Qualquer coisa eu aviso pra vocês. Vamos comentar o programa. O episódio começa com o Lenu voltando pra casa, pras suas origens, pra tentar se reconectar com o passado. E eu fico entendendo por que que ela tá fazendo isso. Tá em busca de amor? De conforto? Porque ela não tem em casa com o Nino? Vai atrás da mãe porque ela tá se sentindo culpada, arrependida depois daquela briga? Ou ela tá indo atrás da Lila, que mora lá? Pode ser tudo isso junto? Pode. Mas ela vai lá e toma a patada da mãe. Porque a mãe tá doente. E ela quer cuidar da mãe. E a mãe é aquela estúpida que a gente já conhece, né? Ela não quer ser... Sai daqui. Não quero você me ajudar. Blá, blá, blá. Com aquele olho dela. Não suporta a mulher. Enfim, a Lenu tá lá tentando ao máximo agradar a mãe. Levou as netas pra ela ficar junto. Mas a Veto só tá dando uma patada nela. E sobre o Nino, gente... Alguém me conta... Alguém me manda DM e me conta qual vai ser o fim desse homem. Porque eu não aguento mais olhar na cara dele. Me dá repulsa, me dá raiva. Eu quero esse cara morto. Eu quero que ele se foda tanto. Por favor, honre a gente. Que não aguenta mais ver Nino se dando bem. E tendo tudo que ele quer. E humilhando as mulheres. Fazendo o que ele bem entende. Tá? Ele continua morando lá em Nápoles com a Lenu. E com as filhas dela. Mas ela, a Lenu, é amante. Que lava as calcinhas dele. Ele chega sempre tarde em casa. Ele não janta com ela. Ela é a segunda opção pra tudo. Ela sabe que isso tá acontecendo. Que a prioridade é mesmo a Eleonora. Ele janta naquela casa. Ele chega só pra dormir ali com ela de tarde. Bem tarde. Todo mundo percebe que a Lenu é a segunda opção. Que ela é mesmo o amante do Nino. Que ele trata ela como a segunda escolha de tudo. Ela deve saber disso. Mas a Lenu prefere não ver. Se iludir é muito mais fácil. Dói menos, né? Encarar a realidade. Mas teve outra cena com o Nino e a Lenu. Que essa foi digna de novela. Porque a Lenu tá na rua sozinha. Vendo vitrines. E de repente passa a família. Nino, Eleonora e as crianças. Nino com uma criança no colo. A Eleonora carregando outras duas crianças. E a Lenu vê eles e se esconde. E ela não sabe o que fazer. E o que a Lenu decide? Falar com eles. Nino, Eleonora. Aí, os dois viram. E ela levanta a blusa e fala. Porque até então ela tá grávida. Não comentei isso ainda, tá? Ela fala. Estou grávida. Estou esperando um. A Eleonora fica olhando assim pra aquela garota. Ela não diz que é do Nino. Nem nada. Ela só fala que também tá esperando um. E a Eleonora fala assim. Vamos embora antes que eu mate essa vagabunda. E aí eles vão embora. Deixa que eu mato a Eleonora. Eu mato essa menina. Porque eu não aguento mais ela ser tão idiota. Eu tô por aqui com a Lenu. A minha paciência chegou aqui, Lenu. Não dá mais, não. Que mulher ridícula. Fazer se prestar esse papelão, Lenu. Olha! Se fosse a Lila, ia ser outra cena. Ia ser completamente diferente. A Lenu ia estar no chão. E as crianças iam estar gritando. E o Nino ia estar debaixo de um carro. No mínimo. No mínimo isso. Acontece que Lenu tá puta com o Nino. Como se adiantasse alguma coisa. Aí o que o Nino faz? Vão pra Nova York comigo. Aí a Lenu tá. Vamos. Mas com quem que eu deixo as crianças? Aí o Nino tem a ideia de... Fala com a Lila. E a Lenu não tá ainda se dando muito bem com Lila. Sabe? Elas não se reconectaram ainda depois de tanto tempo. E ela decide ligar pra Lila. E aí, depois que você ficou um bom tempo sem falar com a sua amiga. E você liga pra pedir um favor. Mas Lenu tem essa coragem. Liga pra Lila. E fala. Eu preciso que você cuide das minhas filhas. Eu queria ir pra Nova York com o Nino. O silêncio no telefone. A Lila fala. Eu vou cuidar das suas filhas. Porque as suas filhas são mais minhas que o meu filho. Aí fica aquele silêncio no telefone. Mas é o silêncio da emoção. A Lenu não esperava que ela fosse falar isso. Aquele carinho. Aquele amor que ela tinha. Pelas filhas da amiga. Foi lindo de ver. E foi isso que a gente viu. Quando a Lenu vai pra Nova York. E como a Lila trata as crianças dela. A Lenu repara depois. Numa cena muito bonita também. Que a filha mais velha dela fala. Eu acho que uma mulher está grávida. Eu acho que o filho dela. Tinha que ter o sobrenome da mãe. Não do pai. Aí a. Quem que te ensinou isso? Ela fala. Foi a Lila. Ou seja. A Lila está preocupada com o estilo de vida da Lenu. Como mãe independente. E está ensinando as filhas dela. A entender o estilo de vida da mãe. É o nível de amor que a Lila tem. Pelas crianças. E pela Lenu. Fazendo esse favor pra mãe. Lindo de ver. Como se a Lila fosse uma ótima pessoa. A gente sabe que não. Temos que estar com o pé atrás. Mas a gente sabe que existe um carinho e um amor de Lila pro Lenu. Até dobrar a esquina. Mas aí a Lenu está grávida. E a Lila vai contar pra ela também uma coisa. Eu estou grávida. Aí a Lenu fala. Eu também. Amiga. Aí as duas estão grávidas. As duas melhores amigas. E melhores arcanemigas estão grávidas juntas. Vai ter coisa aí. Tá? Agora uma cena de arrepiar. É o Nino chamando a Lenu pra almoçar com a família dele. Porque a Lenu surta. Ela fala que ela é segunda opção. Que basta. Não vai me oficializar nunca. Ele fala assim. Eu quero que minha família conheça a mulher que eu amo. Quero que você vá almoçar com os meus pais. E a Lenu tá bom. Vamos. E eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram sim. Quem é o pai do Nino, né? Se tem alguém pior que o Nino. É o pai do Nino. Que faz aquela barbaridade na casa de praia. Que eu não vou nem falar aqui. A Lenu tá na casa. E aquele velho escroto tá olhando pra Lenu. Encarando ela. E ela olhando pra ele assim. Meu Deus. Como eu pude. Como se ela tivesse escolha, né? Como se ela tivesse tido uma escolha. E ela fica com nojo do velho. Ele fala. Senta aqui. Ela ainda vai pro lado do velho. Ele fica olhando pros peitos. Ela se distancia. E o Nino senta do lado do pai dela. E ela fica olhando a distância. Os dois juntos. E aquela cena que é de arrepiar. E a gente fica com esperança naquela hora. Porque a gente pensa assim. A Lenu vai olhar ali. Ela vai juntar dois com dois. Ela vai perceber que aquilo é farinha do mesmo saco. Ela vai ver tal pai e tal filho. Ela vai ver que são dois homens que não prestam. Ali ela vai pegar ranço. E nojo do Nino. E nunca mais querer ele. Talvez não. Talvez ela continue se iludindo. Mas ali ela sabe. Ali ela viu. Ela sabe no que ela tá se metendo. E vai continuar se metendo onde não deve. O episódio acaba com o Lenu levando a mãe pro hospital. Porque ela tá passando mal. Elas duas estão no médico. O cara pega a chapa. E fala que é um carcinoma. As duas não tem nem ideia de que aquilo é um câncer. E perguntam. Mas é sério? Mas se operar não tem como? Aí o cara fala que pode ter espalhado por outros órgãos. Pode ter dado metástase. E fala que é muito grave a situação da mãe dela. E as duas voltam no carro. Pra casa delas. E a Lenu tá desolada. Porque sabe que vai perder a mãe. E a mulher também tá. A mãe dela também tá muito triste. E acaba a cena com a Lenu chorando no carro. Está grávida e vai perder a mãe dela. É triste. E os próximos capítulos vêm aí. Eu espero poder comentar aqui com vocês. Tem as cenas do próximo capítulo. Não sei se vocês sabem. Depois que passa os créditos. Vem as cenas do próximo capítulo. Que é o quarto. Vai lá ver. Porque eu não vou comentar não. Porque tá bafo. Porque eu gosto de spoiler. Vocês não. Cenas do próximo capítulo. Dá pra considerar que é spoiler, né? Tchau. Até o próximo Peguei Grade. Tchau.